Olá, seja muito bem-vindo, eu sou a Andrea Pires e hoje estou trazendo para vocês aqui no seu canal Maria Belezuda 5 curiosidades sobre Curitiba que eu tenho certeza que você não sabia Se você também, como eu, admira essa cidade e gosta de saber curiosidades sobre ela Então fica comigo que a gente já vai curtir o conteúdo desse vídeo Mas antes eu te peço que deixe o teu like, se inscreva se ainda não for inscrito Aperta o sininho para não perder nenhuma notificação, nenhum vídeo novo, tá bom? Agora vamos para a vinheta e você vem comigo E a primeira curiosidade de hoje é sobre o prédio, o edifício Sweet Vollard Que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas ele fica aqui no Moçungue, que é um bairro de Curitiba E ele foi inaugurado no dia 16 de dezembro de 2004 E ele é considerado o primeiro edifício giratório do mundo Sim, você ouviu bem, é o primeiro edifício giratório Ele tem um sistema de movimentação que permite girar 350 graus E esse movimento é independente para cada andar Ele possui 11 andares e 11 apartamentos Logo, um apartamento por andar Assim é possível girar cada apartamento, ou seja, cada andar de maneira independente E tudo isso, gente, com comando de voz É chique ou não é? É outro nível, né? Sou rica Mas, além da própria construção desse edifício E já é uma curiosidade, já é uma inovação A outra curiosidade que é muito chata É que desde então, desde a sua construção até o ano de 2018 Que foi quando eu vi essa matéria Nenhum dos apartamentos tinha sido vendido, gente Ou seja, maior flop da história da construção moderna Aqui em Curitiba Aí agora o edifício Switch Volar Conta com uma história de abandono e disputas judiciais É isso aí Vamos agora para a curiosidade número 2 Que é Você sabia que o Papa João Paulo II já esteve em Curitiba? What? No ano de 1980, o Paulo fez a sua primeira e única visita Aqui na cidade de Curitiba Na ocasião, ele participou de um evento para uma multidão No estádio Couto Pereira E no dia seguinte, ele realizou uma missa Aqui no bairro Centro Cívico Também aqui em Curitiba Para outra multidão Essa existência do que nós conhecemos hoje por Bosque do Papa Que nada mais é do que um memorial Da imigração polonesa E da visita do Papa na capital Terceira curiosidade do dia Você sabia que o Passo da Liberdade Já foi sede da prefeitura? Pois é, esse prédio lindo Teve sua construção no ano de 1916 Com detalhes no estilo clássico Foi restaurada mantendo as suas características originais O local que também já abrigou o mercado municipal É tombado pelo patrimônio histórico e artístico nacional O prédio também abrigou o primeiro elevador da cidade de Curitiba Curiosidade de número 4 O Jardim das Sensações é o ponto turístico menos visitado e conhecido pelos próprios curitibanos Ele fica dentro do Jardim Botânico E tem uma pequena trilha de 200 metros de extensão Que o visitante percorre com os olhos vendados Conhecendo com os outros sentidos Plantas e paisagens naturais Olha que máximo! E é super diferente porque dá pra ver com as mãos Sentir o chão com os pés E ouvir a voz do vento, da cascata E além de sentir o perfume das plantas e o cheirinho da terra É um jeitinho diferente de curtir a natureza em meio aos prédios da cidade E vamos agora para a quinta e última curiosidade do dia Ópera de Arame em 75 dias Por que ópera de Arame em 75 dias? A sua construção aconteceu em exatos 75 dias A inauguração aconteceu no dia 18 de março de 1992 Com a apresentação da peça Sonho de uma noite de verão de William Shakespeare A ópera de Arame fica dentro do espaço Parque das Pedreiras E recentemente passou por uma grande revitalização É isso meus queridos Eu espero muito que vocês tenham gostado das 5 curiosidades trazidas no vídeo de hoje Se você quer saber novas curiosidades Se você gosta desse tipo de vídeo Deixa o teu like E não esquece de deixar o teu like Isso me ajuda muito com a divulgação do vídeo O crescimento do canal Mas também coloca aqui abaixo nos comentários As curiosidades que você acha interessante Aqui de Curitiba Que eu poderia trazer no vídeo Coloca aí nos comentários Também se você gosta desse tipo de vídeo Se você tem curiosidade Se você quer saber mais de Curitiba E você que conhece Curitiba Coloca aqui nos comentários Curiosidades maravilhosas Que a gente pode trazer aqui No vídeo futuro Tá bom meus amores Me segue no Instagram Pra gente ficar mais juntinho lá Tô todo dia Tô toda hora Tô 24 horas É bem mais fácil Da gente ter contato por lá Tá bom? Me segue então no André Amor Pires E se tiver curiosidade De conhecer sobre o meu trabalho De crochê Você me segue também No arroba André Pires Crochê Que é lá onde eu expone Todas as minhas obras de arte Bem conhecer Tá bom? Então eu vou me despedindo Desse vídeo agora Te agradecendo Pela audiência Por ter ficado comigo até aqui E agora eu vou mandando Minhas beijinhas de sempre Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau